Tem alho? Alho? Não, não tem. Alho é bom pra garganta, para de tossir. Como é que come um alho lá? Tem alho na geladeira. Não, mas aí eu fico com bafão. O que é que tem? Vê como que eu vou ser beijando. É duro, né? Sair beijando quem, minha? Não é. Você sai beijando por aí? Molho de mostarda e mel. Você gosta?